A vossa direita está a rainha, com veste esplendente de ouro, meu filho. Hoje, dia 22, o dia de Nossa Senhora Rainha, o dia que Nossa Senhora foi coroada por seu filho Jesus lá no céu. Hoje, nós temos um intervalo pequeno de uma semana entre o dia 15 de agosto e o dia 22 de agosto, que são duas datas muito parecidas. No dia 15, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, onde ela, tomada por um amor tão grande, foi levada pelos anjos até seu filho. Foi até o céu, foi arrebatada, assim como Elias, que também foi arrebatado em vida e não participou da morte. Até porque a morte é o salário do pecado. E, junto com a Assunção de Nossa Senhora, nós podemos salientar que ela, quando chegou lá, foi coroada como rainha do céu e da terra. Esta é uma crença muito forte, desde os primeiros cristãos, que a Igreja Católica, com toda a sua sabedoria e ciência, conservou ao longo dos séculos. E aqui nós temos até uma imagem de Nossa Senhora Rainha, de Nossa Senhora das Graças. E nós vamos hoje falar aqui, uma reflexão, uma pequena pergunta. Por que Nossa Senhora é Rainha? Por que ela foi coroada? Por que nós adotamos o título de Nossa Senhora Rainha? Temos mais uma imagem que ilustra um pouquinho mais essa devoção, este título que hoje é celebrado, Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Nossa Senhora Rainha dos Anjos é dia 2 de agosto, hoje é Nossa Senhora Rainha. Por que Nossa Senhora é Rainha? Primeiro nós temos que entender que, no Antigo Testamento, os reis reinavam junto com as suas mães. Quer dizer, o rei era o filho e a rainha era a mãe. No exemplo de Salomão. Salomão era o rei e a rainha era a mãe de Salomão. Assim, se nós proclamamos que Jesus é o nosso rei, é o rei do universo, é o rei das famílias, é o rei dos nossos corações, é o rei do mundo, do universo, nada mais justo do que proclamar Nossa Senhora como a rainha, já que ela é a mãe do rei. E é um título muito belo, porque através disso nós podemos rezar aquela oração tão forte de Nossa Senhora, que ela mesma criou, várias vezes ela fez várias revelações, mas a primeira oração criada por Nossa Senhora, que foi o Magnífica, que até hoje nós recitamos. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Assim disse a Virgem Maria, quando encontrou Isabel, sua parenta, que estava grávida de João Batista. Este já foi o evangelho deste último domingo, e foi a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, em que ela encontra a sua prima Santa Isabel, e Isabel proclama a Nossa Senhora como a mãe de Deus. Que honra é essa de eu ter de a mãe do meu Senhor vir me visitar, a mãe do meu Senhor. Então nós fiquemos com essa reflexão, e vamos rezar para que Nossa Senhora Rainha possa abençoar e reinar em todas as nossas famílias. Senhor Jesus, nosso Pai, queremos colocar sobre as nossas vidas o Senhor e o Teu, e o Senhor e o de Nossa Senhora, que ela, Nossa Senhora, possa abençoar a cada filho seu, possa abençoar a cada servo que hoje se dispõe ao Teu reino. Junto com a ajuda de São Miguel, com os santos anjos, de todos os santos que estão contigo na glória, nós pedimos por todas as nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos, pelas nossas pessoas mais piedosas que estão precisando de fortificação espiritual, pedimos por todos os religiosos, pelos sacerdotes, nós pedimos por todas as pessoas no geral. Principalmente aquelas que estão perdidas no pecado. Nós precisamos dela para o Teu reino, nós queremos elas para o Teu reino, nós evangelizamos para trazer essas pessoas. Então ajudai-nos a cada dia trazer mais uma rosa para o Teu jardim, Jesus. Amém? Inspirai, Senhor, nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.